Música Olá amigos e amigas do site GFX Total, sejam bem vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Hoje nós vamos aprender a modelar um óculos, vamos aprender a criar toda essa parte da modelagem E eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos já um artigo abordando esse tema, porém nós vamos criar um modelo diferente Para quem ainda não viu o nosso artigo, eu vou deixar o link aí abaixo na descrição do nosso vídeo E essa videoaula está aqui no nosso site, já tem um nome aqui definido como modelar, texturizar, renderizar um óculos sobre um livro Já que foi o tema fazer essa cena toda completa, porém vocês vão aprender a modelar agora um frame diferente, um modelo diferente de óculos Então eu separei para vocês aqui uma pesquisa rápida de óculos de grau e aqui nós temos vários modelos Porém eu já selecionei também um modelo, que é um modelo bem diferente do anterior que nós criamos Mas você pode selecionar qualquer um desses modelos que o efeito de modelagem, a forma de modelagem será a mesma Então você pode acompanhar esses outros modelos que nós temos aqui disponíveis Simplesmente entendendo como que funciona a modelagem do óculos que nós vamos estudar Aqui eu tenho uma imagem para vocês dentro do Photoshop e essa imagem eu já preparei a vista front, a vista left e também uma vista de topologia Que é uma novidade aqui que eu vou apresentar para vocês A vista de topologia é uma sugestão que nós criamos antes de começar a modelagem propriamente dita do modelo, do objeto Então vocês vão notar que aqui nós temos o frame limpo e logo abaixo, vou dar um zoom aqui para vocês Nós temos aqui essa parte do centro da nossa armação e aqui vocês vão notar que já tem um desenho de topologia Esse desenho aqui pode ser apagado a qualquer momento e se vocês quiserem essa referência é só ir lá no nosso site e baixar Vai ser bem fácil e vou deixar para vocês sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de anúncio Agora o link é direto, tá ok? Então voltando aqui ao nosso estudo, eu vou lembrar vocês, bem importante Se você não viu a nossa videoaula anterior, é interessante que você dê pelo menos uma olhada rápida Só para entender essa parte básica da modelagem e compreender também as diferenças Outra novidade que nós vamos fazer dessa vez, nós vamos entender os nomes, a nomenclatura das partes do nosso modelo Então é importante você saber disso justamente para saber como que nós vamos nomear cada parte no momento da modelagem Então eu separei para vocês também aqui, temos uma imagem e a imagem do nosso modelo Eu separei aqui também, escondi aqui a marca, ninguém vai saber que é Ray-Ban Mas eu separei aqui o modelo para vocês para a gente poder entender o nome das peças Nós temos aqui a parte da charmeira, que é aquela espécie de dobradiça Onde nós temos ali a dobradiça entre essa parte da haste, que fica acima da orelha Temos a ponte, temos a lente, temos a plaqueta, essa parte do nariz, temos o aro Enfim, temos todas as outras partes já definidas aqui Então com esses nomes nós vamos começar a modelar A primeira parte que nós vamos modelar será a ponte Então vamos começar aqui a modelagem, vou fechar as minhas páginas aqui primeiramente Vamos abrir o 3ds Max Criamos um plane, como o de praxe, um plane quadradinho aqui pressionando o botão Ctrl Tiramos os segmentos, arrastamos a nossa imagem de referência para cima dele Ao visualizar a imagem de referência, vamos lá para a vista front, o botão F Vamos dar um maximize aqui, para maximizar a nossa cena Observe também um detalhe importante, eu vou voltar para a perspectiva, o botão P E vou arrastar essa referência aqui para o fundo do meu grid Para poder trabalhar de modo livre aqui no centro Então botão F novamente, botão F3 para visualizar a imagem E botão G para ocultar o meu grid Agora sim eu posso começar a modelar Vou começar a modelar aqui através da nossa referência de topologia, conforme eu falei para vocês E vamos modelar a partir da ponte Então primeiramente eu vou criar aqui um plane Vamos criar um plane simples Vou converter esse plane como de table poly E importante lembrar a vocês que nós temos lá no nosso site Um artigo especialmente feito para o pessoal aprender a criar esses atalhos Então se você ainda não sabe utilizar os atalhos do 3ds Max Dê uma olhada lá no nosso artigo Onde nós aprendemos a criar os atalhos do 3ds Max Somente para poder referenciar para vocês aqui Nós temos o menu dica rápida No menu dica rápida nós temos o dica rápida número 3 Atalhos de edição rápida Para você aprender os atalhos do 3ds Max Então vamos voltar aqui no 3ds Max Já converti o meu modelo como de table poly Vou visualizar o wireframe através do botão F4 E posso começar a modelar diretamente sobre o meu objeto Primeira parte aqui da modelagem Vou habilitar o c-truth Que é a propriedade do meu objeto E habilitamos o c-truth Cliquei no menu errado Vamos voltar aqui a Object Properties Agora sim c-truth Ou o atalho Alt X Então vocês vão ver a importância do atalho Para a execução rápida da modelagem do nosso objeto Então vou deixar mais ou menos aqui nesse ponto Vou puxar aqui mais uma vez esse modelo Vamos pressionar o botão Shift Vou arrastar Vou mudar aqui para Edit Vertex Através do botão 1 do teclado Mais uma vez Edit Add Botão 2 E reforçando a ideia de se utilizar os atalhos Vocês vão ver que entre os atalhos aqui Eu consigo trocar rapidamente de função Então nesse modo aqui agora Nós vamos começar a dividir os nossos objetos Então a primeira coisa que eu vou executar é um Connect Aí esse Connect aqui está bem centralizado Vou deixar nesse ponto E vou reposicionar os pontinhos de Vertex Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento Vou executar aqui um novo Connect E reposicionamos aqui os pontinhos de Vertex Então vejam que nós vamos acompanhar aqui a topologia Não precisa ficar 100% exato Isso aqui é apenas uma sugestão para vocês Que não tem muito conhecimento sobre essa questão de modelagem de topologia Então deixo aqui uma sugestão Mas vocês podem seguir aí a topologia que vocês quiserem Mais uma vez vou editar aqui através da ferramenta Cut Botão Cut Eu já executo aqui através do meu atalho Para ficar um pouquinho mais rápido E vocês vão notar aí que nós vamos criando a modelagem aqui rapidamente Eu vou puxar aqui mais uma vez Vamos excluir essa Edge Com o botão Remove Simples E a topologia ela já vai acontecendo aqui Vamos selecionar o Connect Reposicionamos os pontinhos de Vertex Como vocês podem ver aí rapidamente E essa parte da ponte A parte central aqui do nosso modelo está pronta Agora temos que fazer as outras partes Então vou voltar aqui no meu outro lado Eu posso copiar os polígonos dessa parte aqui Através do menu Shift Pressionando o botão Shift Copiar com o elemento Ou posso criar um novo objeto e depois juntar Neste caso aqui Vamos criar esse novo elemento Vou girar esse novo elemento um pouquinho aqui Para poder acompanhar essa nova topologia E agora eu vou lá no Edit Vertex E vamos editar aqui os pontinhos de Vertex Conforme vocês podem ver aqui Então vou puxar um pouquinho para baixo Vou executar a ferramenta Cut Recorto aqui mais uma vez Movo os pontinhos de Vertex Para o local correto E depois excluo as Edge Então vocês vão ver que fica bem dinâmico aí O modo de modelagem Vou puxar aqui o pontinho mais uma vez Pressionando o Shift Nós vamos criar aqui a lateral da armação Eu vou acelerar essa parte do vídeo um pouquinho Porque aqui é muito óbvio Vocês já viram que é só pressionar o botão Shift Selecionando na verdade a nossa Edge E puxar aqui que vocês vão notar que vai criar uma nova malha Que nós chamamos aqui de extrusão Então vamos posicionar aqui os pontinhos de Vertex Acelerando um pouquinho E essa parte aqui também Praticamente já fechou Já está pronta Agora podemos modelar a parte de baixo aqui Essa parte de baixo eu vou usar um recurso diferente Até mesmo para poder adicionar mais informação Então vamos criar aqui por exemplo um Plane Vou criar um Plane simples A esse Plane eu vou criar uma divisão central Então vamos colocar aqui dois segmentos E na divisão do formato Width Vamos colocar três Então colocamos aqui o valor Convertemos como Edit Poly Ou nesse caso aqui nem é necessidade Já que nós vamos utilizar um modificador Vou lá no meu Modify List E aplico um modificador chamado Band Então vamos aqui em Band E vamos curvar o nosso modelo Só que essa curvatura em alguns casos Ela não ocorre na direção que eu quero Por exemplo aqui Eu vou alterar o valor por exemplo para 90 90 graus E acionamos aqui o Band Axis em Y E aqui não está do jeito que eu gostaria No Band X Agora sim está próximo Porém não está na direção correta Então vou colocar a direção aqui em 90 graus Vejam que 90 graus ele curvou para baixo Então vou colocar aqui em menos No meu ângulo Valor negativo E agora eu posiciono lá na minha imagem Botão F Posiciono no local E posso alterar os valores aqui do meu Plane Então por exemplo eu volto no meu Plane Aumento a largura dele Para poder acompanhar o frame Vejam que a largura aqui nós vamos aumentar E o tamanho também pode ser aumentado Isso aí de acordo com cada modelagem Vou aumentar aqui os segmentos também de 3 para 4 Deixar um pouquinho mais suave E vamos reduzir o ângulo Vou reduzir o ângulo aqui para a gente Ok E nosso Plane está pronto Agora eu vou criar uma cópia dele Vou posicionar do outro lado E que eu vou posicionar nessa parte de baixo aqui Acompanhando a nossa sugestão de topologia Apenas uma sugestão Aqui eu vou reduzir a largura dele E vejo que ele está como instância Então o que eu reduzi em um Vai reduzindo o outro também Então eu vou acompanhar aqui a instância Que eu não copiei Deixei como instância aqui o valor No caso aqui você pode deixar como cópia também Não faz muita diferença E agora podemos já juntar esses objetos Então eu vou selecionar o meu primeiro objeto Vou vir na ferramenta ITET E juntamos aqui através do clique O próximo passo é unir essas pontes Então vamos selecionar aqui duas edges E duas edges no outro modelo E clicamos no botão Ponte ou Bridge Então clicamos aqui sobre o botão Vejam que fez aqui uma ponte para a gente E nessa ponte damos um Connect E reduzimos aqui a escala Para poder acompanhar aqui o desenho da armação Então vejam aqui Dois cliques rapidamente Conectamos E aqui está pronto Mesmo procedimento aqui na parte de baixo Damos um Bridge Para poder unir os objetos Um Connect Posicionamos mais abaixo E reduzimos um pouquinho aqui Através do Select em Scale Então reduzimos a escala Posicionamos E vocês vão notar que é muito fácil aqui Essa parte de modelagem Ela se torna fácil Porque nós criamos aquela topologia inicial E aquela topologia Ela já nos adiciona essa ligação entre os modelos Então nós já deixamos meio que pronto Aqui eu vou aumentar um pouquinho Vou conectar esses dois objetos aqui Através da ponte Damos um Connect Reduzimos suavemente aqui Para poder criar uma curva E para finalizar Vamos fazer essa parte de cima aqui Então essa parte de cima Que é a modelagem do aro A parte inicial Damos um Connect Posicionamos Reduzimos através do Select em Scale E vamos fazer aqui as outras partes Se você achar mais tranquilo Se modelar utilizando a opção C-Truth Você pode habilitar o atalho Que assim você pode ver através do objeto No meu caso aqui eu utilizo as duas maneiras Eu vou intercambiando aqui entre os dois modos de modelagem Fica mais fácil assim Acredito né Para finalizar Vamos fazer essa parte aqui curva Então nós vamos ver lá na nossa referência Vou fechar uma aqui Tem duas imagens abertas Então vamos fazer essa curva aqui Nessa curva nós temos a charneira É onde tem aquela ligação Da haste Com a parte do aro Então vamos ver aqui Vou tentar fazer aqui um Desenho Então veja que temos aqui uma leve curva Acontecendo nesse ponto Então nós vamos fazer justamente esse desenho Voltando aqui no Max Vou arrastar para o lado Reduzir um pouquinho O meu modelo Vamos arrastar mais uma vez Pressionando o botão Shift e alinhar E arrastamos mais algumas vezes Criando aqui uma topologia contínua Como vocês podem ver aí Vai criar um efeito de continuidade Até aqui acredito que esteja bom Puxar um pouquinho Aqui também eu quero fazer um alinhamento Vou dar dois cliques Ferramenta de Scale Vou Selecting Scale E agora sim Próximo passo Nós vamos criar essa curva Mesma ferramenta que usamos agora há pouco A ferramenta Band Vamos lá em Modificadores Modify List E acionamos Modificador Band Modificador Band Criamos um ângulo inicial de 90 graus Para poder fazer a comparação Vamos lá no eixo X Que é o mesmo eixo que nós utilizamos E agora eu quero trabalhar essa curva Vejam que a curva que acontece aqui Não é a curva que nós gostaríamos Então eu tenho que adicionar um limite a ela Vou adicionar aqui o Limit Effect Limit Effect Vou trabalhar os dois valores para poder visualizar o que acontece no meu modelo No meu caso aqui eu vejo que o Upper Limit eu tenho que zerar E o Lower Limit é o valor da dobra que eu preciso Vejam aí que dobrou Fez a curva no meu objeto Agora eu tenho que só centralizar o meu gizmo O meu ponto central que está bem aqui Como vocês podem ver nós temos um pontinho aqui Que é onde acontece a curva do meu objeto Então nós vamos vir aqui em Band Gizmo E eu vou arrastar esse ponto central para a direita Então esse ponto central vai ficar bem aqui Na armação Vou abrir o ângulo dela Então vou deixar aqui mais ou menos em 65 graus O ângulo da armação Já que a armação ela também vai sofrer uma torção a seguir Então inicialmente o que eu preciso é isso Vamos converter o objeto agora como de Table Poly E o próximo passo é criar a simetria Então a simetria nós vamos selecionar essas edges aqui do centro da ponte Com essas edges selecionadas Vamos lá em Modify List E acionamos a simetria Simetria eu tenho que dar um flip O eixo X já está correto aqui no meu caso Veja que o flip ele criou a simetria da nossa armação Da parte da frente da armação E agora aplicamos aqui o nosso modificador Shell Para poder adicionar a espessura Então vamos lá em Shell Shell Modify Adicionou aqui a espessura da nossa armação Convertemos como Edit Poly mais uma vez Caso vocês queiram fazer uma armação mais grossa É só aumentar os valores de Shell Vou deixar aqui mais ou menos no valor 2,9 Acredito que aqui esteja bom Posso converter agora mais uma vez como Edit Poly Para poder finalizar esse exemplo aqui Para poder concluir essa modelagem nós temos que criar aqui uma leve torção também Como vocês podem ver a nossa armação está reta Mas nós temos que criar aqui uma leve curva para poder encaixar no rosto humano Onde fica aqui a partir do nariz, do olho, enfim Então somente para exemplificar aí para vocês Vamos lá no modificador Band mais uma vez E vou aplicar aqui um ângulo maior Vamos lá em X, Y e Z Testando os valores E no eixo X aqui para mim funcionou Então vocês vão ver que ele vai criar a curvatura aqui da lente Vou criar uma curva leve de mais ou menos aqui 30 graus Desde que a curva foi criada aí Uma curva bem suave, bem leve Posso converter mais uma vez o meu modelo como Edit Table Poly Se você não tiver certeza do grau que você quer utilizar Deixe o modificador lá e adicione somente um modificador Edit Poly No meu caso aqui eu vou dar um Ctrl Z Vou adicionar aqui o modificador Edit Poly Através do Modify List E procuramos aqui esse modificador E assim você pode continuar modificando seu objeto E a qualquer momento voltar aqui e apagar a alteração do Band Ok? Então vamos lá Próximo passo agora É essa parte aqui da ponte Ela tem uma leve ondulação Então vocês vão ver aqui na ponte Que ela tem uma leve transformação aqui No efeito de ondulação Então para a gente poder fazer isso Vamos voltar aqui no Edit Poly mesmo Na Edge aqui já está até selecionada Eu vou dar dois cliques para dar um looping E agora eu vou puxar um pouquinho para frente Vamos dar aqui um ground Puxamos um pouquinho para frente de novo Damos mais um ground Puxamos um pouquinho para frente Esse vai dar um efeito aqui na nossa lente Na nossa armação Melhor dizendo aí para vocês Então vai dar um efeito aqui de curvatura É muito suave o efeito Mas é um efeito aí que dá um detalhe a mais Agora o próximo passo é fazer a haste Então a haste nós vamos fazer da mesma maneira Botão F de vista front Criamos aqui um plane Inicialmente um plane simples Vou tirar os segmentos dele Convertemos como Edit Poly Agora esse plane Já vou percorrer aqui todo o meu modelo Vou deixar aqui para ficar mais claro para vocês Mas eu já poderia ter percorrido aqui todo o modelo Agora vamos trabalhar o tamanho dele Então aqui com o modificador Scaler Selecting Scaler Vou trabalhar a escala Então aplico um Connect E aplico a escala Se vocês quiserem trabalhar no C-Truth aqui o modo Também fiquem à vontade Já mostrei para vocês como executar esse atalho no início aqui da nossa aula E aqui eu vou continuar executando o Connect De uma maneira bem dinâmica De uma maneira bem rápida mesmo Vocês vão notar que nós já Praticamente concluímos aqui a parte da haste Agora falta só criar esse fim dela aqui Então vou criar mais um Connect aqui Para poder criar essa curva mais fechada Vejam que aqui tem uma Uma espécie de uma curva E aqui até no final Vou criar mais essa extrusão Vejam aí que rapidamente nós concluímos essa parte Posicionamos aqui mais ou menos Vou continuar aqui criando alguns Connects Acompanhando esse efeito de looping de topologia O que é looping de topologia Daniel? Uma dúvida muito comum É quando as Aedes tem um alinhamento É como se seguisse uma linha Então se eu pego uma linha aqui de desenho E faço um S por exemplo Isso aqui seria uma topologia em looping Nós temos esse efeito de continuação da linha Então voltando aqui no nosso modelo Vou criar mais alguns Connects aqui Para poder acompanhar o nosso modelo E aqui eu vou executar um Ring No meio do modelo certinho Damos um Connect Vou puxar esse pontinho de Vertex O final aqui Acompanhando mais uma vez aqui Esse efeito E notem que agora para a gente poder finalizar aqui Está até fácil Nós vamos selecionar todos esses polígonos Aqui o que seria a nossa ponteira De acordo lá com os nomes Nós temos aqui a ponteira O final da haste E aplicamos um Inset Então inserimos aqui Vamos fazer um Inset Com esse Inset Nós podemos remodelá-lo Para ele ficar de acordo com a referência Então vou voltar aqui um pouquinho E um detalhe importante Você pode criar esse modelo separado ou unificado O que seria isso Daniel? Você pode criar Essa borrachinha aqui separada da sua haste Um modelo externo Ou você pode criar da forma que eu estou fazendo aqui Juntamente com a topologia Você já faz um desenho ali prévio Para poder fazer O que nós chamamos aqui de Extrude Uma extrusão de malha E criamos o efeito aqui Que seria aquela borracha Então vamos fazer aqui Para vocês notarem perfeitamente Já posicionei aqui Os meus pontinhos de Edge e Vertex Agora podemos aplicar aqui um Extrude Antes de aplicar esse Extrude Eu vou sair da seleção Vou aplicar um Bevel Mais uma vez Aliás, vamos aplicar um Shell Para poder aplicar essa extrusão de malha aqui Esse efeito E agora sim Vamos lá em Edit Poly Voltar aqui no Shell Eu vou ter que converter esse objeto com o Edit Poly Vamos dar aqui um Ctrl Shift Y Que é o atalho que eu predefini para vocês E agora sim Selecionamos essa parte aqui central E eu vou dar aqui um Extrude inicialmente Um valor baixo Ok E aplico agora um Bevel Então um Bevel Também vou trabalhar os valores de Bevel Vamos colocar aqui valores menores Só para simular o que seria aquela borracha Por fim Reforçamos a base aqui do modelo Então eu vou dar o Ring E Connect Esse Connect eu vou deixar bem próximo aqui Para poder reforçar Uma vez feito isso Eu já posso até testar o Turbo Smooth no meu modelo Então vamos lá no Modify List E acionamos o Turbo Smooth Ou simplesmente o atalho Então através do atalho Vocês vão ver aí Que o Turbo Smooth Ele executa bem mais rápido também E temos aqui Nosso modelo base Vocês vão notar que ela Esse modelo aqui está bem suave Bem curvado aqui nessa parte Mas eu quero ele mais quadrado O que eu faço aqui? Simplesmente reforçamos essas Edges Então eu vou aplicar aqui no Ring Connect Connect com o valor 2 Dois segmentos E o valor Pinch Colocamos aqui no valor máximo Vamos colocar aqui bem próximo das extremidades Clicamos em OK Aqui eu também devo reforçar Então vou dar um Connect com o valor 1 E aqui o Slide Eu vou colocar no finalzinho aqui para a gente OK E aqui já dá uma noção Para a gente poder finalizar aqui Através do Turbo Smooth Veja que aplicando o Turbo Smooth Ainda dá uma certa suavização Se você quiser reforçar ainda mais esse efeito É só aplicar aqui o Ring Um Connect na parte superior E na parte inferior Então aqui no caso eu vou colocar na parte superior E aqui na parte inferior Vou descer aqui o Ring E agora visualizamos o nosso efeito Como vocês podem ver Após aplicar o Turbo Smooth Agora sim o modelo ele fica mais quadrado Podemos voltar a qualquer momento também E alterar aqui essa curva Então por exemplo eu vou isolar o meu objeto Para poder visualizar melhor essa curva E notem que aqui a curva não está perfeita Eu vou puxar um pouquinho para cima Criando aqui uma suavidade na curva Agora sim já ficou melhor Aqui embaixo aparentemente está ok Não precisa mexer muito E aplicamos o Turbo Smooth O mesmo resultado eu vou fazer lá na parte da armação Então a armação aqui Se eu aplico o Turbo Smooth Nós vamos perceber que ela vai deformar bastante Então tudo aquilo que nós temos que fazer É voltar aqui no Edit Poly No modo de edição das edges Aplicar um Ring Um Connect Com valor 2 Aumentamos o valor Pint Vou deixar aqui bem próximo da extremidade Mesmo procedimento Na parte interna aqui Da lente Então na parte interna onde fica a lente Que seria o aro Aplicamos um Connect Valor igual E no final aqui Fazemos o mesmo procedimento Damos um Ring Connect Só que o valor 1 E o Slide Deixamos bem lá no finalzinho Vou fazer o mesmo procedimento do outro lado Neste caso aqui não vou usar a simetria Como está fácil aqui para poder terminar Já podemos aplicar diretamente no modelo Ok A armação aqui está pronta Agora eu queria chamar a atenção de vocês Para um detalhe muito importante Que muitas pessoas ignoram Mas é importante a gente poder prestar atenção Quando eu falo para vocês sobre modelagem com detalhes Eu falo em prestar atenção justamente nesses detalhes Se por exemplo você vai modelar para uma empresa Vou colocar um exemplo hipotético Você vai modelar para uma empresa E você esquece de adicionar algum detalhe ao modelo Ao objeto que você está modelando Você pode levar todo o marketing Toda uma propaganda água abaixo Acesse o mesmo muscular Acesse do mesmo Um abraço Acesse do mesmo